Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Bendito seja Deus! Hoje, 7 de dezembro, quero abençoar você. Esse advento está sendo maravilhoso, porque ao encontrar você em cada programa Palavra do Coração, temos oportunidade para convidar Jesus para morar conosco. E, se você se lembra, eu estava trazendo a intenção de cada pessoa que estava sendo visitado pelo Senhor. Lembrando aquele episódio bíblico maravilhoso de 24 de dezembro, a véspera de Natal, quando São José e Nossa Senhora procuram um lugar para passar a noite, a noite em que Jesus nasceria. Hoje, como no dia 24 de dezembro daquela noite, o Senhor está batendo a porta do seu coração. Hoje, eu quero trazer para você essa reflexão de que Jesus quer morar, quer residir no coração dos sacerdotes. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. O Senhor que quer salvar a todos, quis servir-se dos sacerdotes. É importante que todo cristão tenha na sua lista de intenções a oração pelos sacerdotes. O Padre é tirado do meio do povo e, depois de consagrado, é enviado para o meio do povo, para que ajude as pessoas a ter um encontro com Deus. Porém, o Padre não deixa de ser uma pessoa humana. Daí a importância de pedir ao Senhor que abençoe os sacerdotes. Você já parou para pensar que é importante rezar pelos sacerdotes que estão longe do caminho de Deus? Sim, porque se eles são humanos, se nós, Padre, somos humanos, podemos errar. Acontece que quando um padre erra, leva milhares de pessoas junto com ele para o erro e, talvez, até para o inferno. Por isso, é importante rezar pelos padres, para que se mantenham fiéis, santos, zelosos. Rezar pelos sacerdotes que, talvez, estejam frios na oração. Aqueles sacerdotes que, talvez, estejam tão preocupados com as obras, construção, reforma, administração, que, talvez, acabam perdendo o fervor apostólico da oração. Rezar pelos sacerdotes que ficaram envolvidos pela sedução do mundo e se tornaram vaidosos. Rezar pelos sacerdotes que, contaminados com o pensamento, televisão, música, cultura, acabaram se tornando padres mundanizados, ou, quem sabe, até dominados pelos sentidos, pelas paixões. Se tornando, assim, padres que acabaram cedendo à tentação. Rezar também pelos padres que têm funções importantes, que são diretores de escolas, padres que têm autoridade sobre outros padres. Pare um pouquinho para pensar nas várias situações que podem estar envolvidos os sacerdotes. Jesus quis o padre para ser outro Cristo. Mas, esse Cristo, presente nos lábios, nos braços, nos pés, no coração do sacerdote, faz uso da humanidade dele. É claro que cada padre precisa cuidar para se salvar. Mas, é oportuno que, hoje, nós, rezemos para que os sacerdotes acolham a visita do Senhor nesse advento. Talvez, o querido irmão padre que está me ouvindo agora, esteja sentindo esse suave convite. Jesus que bate a porta do nosso coração de padre, para pedir um lugar para residir. Porque, infelizmente, é possível estar trabalhando nas coisas de Deus, mas vazio de Deus. Orar pelos sacerdotes é uma obra de caridade. Os padres que trabalham como professor, os padres que trabalham nos meios de comunicação, tem padres que ficam felizes por permanecer na simplicidade, quase no anonimato da paróquia. E tem padres que estão expostos à mídia. Nós, aqui no Brasil, temos um grupo de padres que trabalham na mídia e que somos acompanhados pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Temos até um grupo de WhatsApp, os Padres Cantores. Esse é o título do grupo. E ali estão os padres que trabalham evangelizando multidões. Padre Marcelo Rossi, Padre Reginaldo Manzotti, Padre Antônio Mario, Padre Fábio de Mello. Tantos padres que você conhece e outros que você não conhece aqui em Goiás, mas que são conhecidos em outros lugares do Brasil. Rezar pelos padres que estão continuamente expostos aos holofotes da mídia e, inclusive, correndo perigo por causa da excessiva exposição. Rezar pelos padres que são superiores de casas religiosas, os que têm grandes obrigações pastorais, os sacerdotes que têm a missão de pregar, rezar pelos padres que têm muitos papéis para analisar, assinar, assuntos para resolver. Os padres que chegam no final do dia e estão esgotados, tendo até perda de qualidade na oração. Os padres que trabalham nos hospitais, os padres que têm responsabilidade da paróquia, os párocos, os padres que talvez estejam doentes aqueles padres ou idosos, aqueles padres vítimas de calúnia, de intriga, aqueles padres que estão rodeados de pessoas que se convencem que eles são santos, mas acabam expondo o padre a perigos, talvez pela excessiva expectativa em cima dele. Rezar pelos padres que passam por tentações e muitas vezes até confusos na hora de tomar decisões. Vamos hoje pedir a Jesus para visitar os padres. Quero pedir que você reze também por mim, o padre Delton. Reze pelo padre Tiago, aqui de Realma, os padres que você conhece. Hoje, Jesus, o Salvador, está batendo a porta do meu coração, do nosso coração de padre. E eu convido você a rezar comigo pelos padres do mundo inteiro, para que sejam visitados, para que Jesus resida no coração, na vida, na mente de cada um deles de um jeito novo. para que também eles experimentem a graça neste advento, a graça neste Natal. Rezemos. Querido Senhor, ó coração de Jesus, imploramos uma gota do vosso preciosíssimo sangue, o sangue derramado na coroação de espinhos, como tesouro de graças, para esses sacerdotes que neste momento pudemos lembrar. Lava, purifica, renova, restaura os padres que resistem, que rezam, que trabalham, que compreendem o seu dever, que procuram agradar a Ti, Senhor, e não o mundo. Os padres que se afadigam e sofrem muitas necessidades e perigos nas missões. Os sacerdotes agonizantes, as almas dos sacerdotes falecidos, Senhor, a Tua graça visite todos os sacerdotes neste momento para que, pela visita Tua ao coração deles, recebam força, ânimo, sejam de novo entusiasmados para a missão. Pedimos isso, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe dos Sacerdotes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, e o Anjo da Guarda, intercedei por mim. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração